Já pensou ganhar um apartamento num condomínio maravilhoso como esse? Então pare de pensar e participe logo da promoção do AP pra você do Diário Gaúcho. Recorte e preencha o cupom pra concorrer a um AP pronto pra morar. Mais uma promoção do Diário Gaúcho. A sua chave pra uma nova vida. Um clique na sua informação. www.clicrbs.com.br Clique em RBS. Um clique no seu mundo. Um dia de recuperação depois do vendaval que arrasou parte do estado. 22 mil pessoas precisam de ajuda em 26 municípios. As doações começam a chegar nas áreas mais atingidas. Depois do pânico, a desolação de quem perdeu tudo. A impotência de quem não conseguiu evitar a morte de uma vizinha. Não sou herói, não sou nada, mas eu não gosto de ver ninguém morrendo quando eu estou tentando salvar. Denúncia de extorsão no norte do estado. Funcionários de uma prefeitura eram obrigados a dar até 50% do salário para o partido. Veja agora no RBS Notícias. O sofrimento por causa do temporal. Em Viamão, lentamente os moradores começam a reconstruir um território arrasado. A localidade de Chico Serafim, em Viamão, uma das regiões mais atingidas pelo vendaval, parece um lugar abandonado. Grande parte dos moradores foi para a casa de amigos, parentes ou para este salão paroquial. Mas muitos não querem sair porque têm medo que o que restou seja roubado. Em mutirão, tentam reconstruir. Com ferimentos pelo corpo inteiro, o agricultor ainda agradece por estar vivo. Não morreu porque eu não quis, mas era a hora. Otília também está cheia de hematomas. Ela mostra onde a família de seis pessoas dorme durante a noite. Um banheiro em construção, o único lugar que não foi destruído. A população está sem energia elétrica e sem água. Os próprios moradores se organizam e fazem um levantamento do que cada família precisa. O relatório é levado para os voluntários da Cruz Vermelha, que montaram um posto de atendimento. Aqui eles distribuem as doações que recebem. Cobram os móveis, bota tudo em uma peça. Os donativos estão chegando, mas ainda são poucos para a necessidade. O pedreiro Adelaír não se conforma com o que aconteceu. Se emociona ao lembrar que uma mulher não pôde ser salva no meio da tormenta. Eu estive perto dela e não achei ela. E de repente se eu tivesse achado, ela estava viva até agora. Não sou herói, não sou nada, mas eu não gosto de ver ninguém morrendo quando eu estou tentando salvar. Em Tramandaí, as ruas de vários bairros se transformaram em extensos varais. A reconstrução das casas exige resistência física dos moradores para as obras e para encontrar material. O caminhoneiro Alberto madrugou para conseguir telhas em cidades vizinhas. Em Tramandaí, o estoque acabou na manhã seguinte ao temporal. Cada um faz o que pode. O pedreiro Roque pediu dinheiro emprestado para comprar telhas longe daqui. E guarda o material dentro de casa para não ser roubado. Este casal conta com a ajuda de familiares que vão mandar telhas da região central do estado. Pelo menos nossos filhos estão salvos aí, não aconteceu nada, né? Até pelo que aconteceu, eu esperava pior, né? Por enquanto, protege a casa e os filhos com lonas plásticas. Em São Sebastião do Caí, o rio Caí subiu nove metros acima do normal. E avançou nove quadras até o centro da cidade. A água invadiu casas, algumas até as janelas. Mais de cem famílias desabrigadas estão no ginásio do Parque Centenário. A cidade está sem luz desde as nove horas da manhã de hoje. Em Caixas do Sul, na Vila Cristina, famílias estão sem luz. Telefone e água. Aqui, um homem de 62 anos foi arrastado pela correnteza e ainda não foi encontrado. O distrito de Vila Cristina é um dos mais prejudicados pela chuva na serra. Hoje, com o rio Caí mais baixo, é que se pode avaliar as consequências da força da água. Não temos notícia de uma outra tragédia desse tamanho aí, né? 400 pessoas foram atingidas pela chuva. Ao todo, 25 famílias no distrito estão impedidas de sair de casa. Este é um dos locais onde pelo menos 15 famílias ainda estão praticamente ilhadas. A ponte sobre o Arruio Belo ficou destruída e a única saída agora é essa antiga ponte, que foi recuperada hoje pela manhã pelos próprios moradores. A BR-116 entre Caxias e Nova Petrópolis continua interrompida. Se a chuva parar, a previsão é de que ela seja liberada amanhã pela manhã. Em Teutônia foram encontrados esta tarde os corpos do casal soterrado ontem em um deslizamento. Extorsão oficial. Funcionários municipais eram obrigados a dar parte do salário para o partido. Veja a seguida. RDS-TV, cobertura total das eleições 2000. Acompanhe diariamente nos nossos telejornais boletins com as notícias mais importantes do segundo turno. RDS-TV, a melhor cobertura das eleições 2000. Oferecimento Gimo Antinsétio Multinseticida da Gimo. E via Porto nós entendemos o significado do carro para você. Malu, você comprando na Renner? Ué, e tem quem não compre? Só na Renner eu encontro moda para mim e para minha família e pago em cinco vezes sem entrada e sem juros. Não é uma maravilha? E o melhor é que eu posso aproveitar tudo isso quando eu quiser. Seja qual for o dia da compra, eu tenho sempre 30 dias para o primeiro pagamento. Que outra loja te dá tantas facilidades assim, hein? Cartão Renner é totalmente grátis, sem taxas nem anuidades e sempre dá 30 dias para o primeiro pagamento. Biscoitos para ti anuncia Jogos da Esperança Atenção escolas do Rio Grande do Sul Inscreva a equipe de futebol feminino de sua escola na RDS-TV de sua região O campeão do estado vai para o Rio de Janeiro disputar os Jogos da Esperança Promoção RBS-TV Patrocínio Biscoitos para ti O gostinho campeão O nível do Rio Paranhana sobe e alaga todo o vale As imagens dos municípios são de destruição Em Taquara o nível da água ainda está alto Centenas de casas continuam inundadas Para se deslocar na região, só de barco O gado ficou sem pasta Em Parobé, tratores fazem a limpeza das ruas Em Igrejinha, o Rio Paranhana transbordou Expulsando 300 famílias de suas casas Os estragos estão por todos os lados Esta casa virou Esta outra foi completamente destruída A maioria das famílias está alojada em salões paroquiais e ginásios Mas sem ter para onde ir Muita gente resolveu improvisar com barracas Os moradores tentam recuperar o que sobrou do temporal Esta mulher desmaiou depois de descobrir que a casa ficou completamente destruída Só restaram alguns móveis O mau tempo dificulta o trânsito para quem deixa a capital Mauro Saraiva Júnior O movimento ainda é tranquilo na saída da capital Em direção ao interior do estado Onde motoristas devem ter muita atenção O trânsito permanece bloqueado Na BR-116 em Galópolis Onde ocorreu queda de barreira O desvio está sendo feito pela RS-122 Vento Gonçalves E a RS-240 por Farropilha Também está bloqueada RS-453 em Teutônia Onde ocorreu desmoronamento Água na pista no quilômetro 6 da RS-419 Na localidade de Poço das Antas E na RS-130 em Bom Princípio Mauro Saraiva Júnior para o RBS Notícias Doze caminhões argentinos estão parados Há cinco dias em Porto Xavier Na fronteira com a Argentina São 324 mil quilos de batata Que estão perdendo qualidade e começando a estragar Os prejuízos com os caminhões parados Chegam a 18 mil dólares por dia As cargas que chegam à aduana São avaliadas pelos técnicos do Ministério da Saúde Da EMATER e da Receita Federal Os caminhões não teriam sido liberados Por causa de problemas no sistema de computadores Do Ministério da Agricultura Para a Associação dos Importadores e Exportadores de Porto Xavier O motivo do bloqueio é outro Seria uma forma de retaliação do governo brasileiro O Ministério da Agricultura deve começar a liberar Os primeiros caminhões ainda hoje O que é 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 o que Obrigado.